Música O da Feira o Prato tá no ar, seja muito bem-vindo. E eu fiz o que? Peguei minha mochila e parei no Rio Grande do Sul. Vim aqui nesse lugar maravilhoso pra te ensinar uma receita que você não perde por esperar. Música E daqui do Rio Grande do Sul eu trouxe a cueca virada. Lucas, que receita é essa com esse nome tão, digamos, peculiar? É um... parece um biscoitinho, uma rosquinha, aquela coisa que lembra o quê? Uma comidinha de vó, um chazinho da tarde na casa da vó, com aquele cafezinho preto, perfeito pra você fazer e o melhor de tudo. Muito fácil. Começo misturando os ingredientes da massa dentro de um bol, o açúcar, um ovo, Vinagre ou cachaça, que vai ajudar a dar uma crocância na massa, deixar aquela parte de fora mais sequinha e dentro mais fofinho. E o fermento, que nesse caso aqui é aquele fermento de bolo, não é o fermento de pão, ok? Simples assim, vou começar misturando tudo com uma colher e depois na hora que essa massa já estiver formando um bolo, vou levar pra bancada, vou sovar até ela começar a descolar da mão. Música Massa sovada, ó, sovei até que não grude mais nas mãos. Chegou o momento da gente abrir farinha de trigo na bancada. Bora abrir essa massa então, espessura de mais ou menos um centímetro e daí tem um corte certinho que eu vou te ensinar a fazer também. Música Lucas, mas e todas essas aparas da massa? Não tem problema, não perde não, só juntar, dar mais uma amassadinha, abrir de novo e continua usando que dá certo. Música Na sua casa você pode o que? Se você quiser você pode pegar uma régua, porque aqui de olho o negócio não tá bacana. Uns maiores, outros menores e mais dá certo. É o que? É um corte rústico. Uns grandes, outros menores, é assim que funciona. Agora assim, pega aqui ó, retângulo feito, a gente vai fazer um corte bem no meio do nosso retângulo, sem chegar nas extremidades. Tá vendo só? Cortezinho aqui e eu vou pegar essa parte de baixo e passar por dentro. Por isso que a gente chama de cueca virada. Óleo no fogo pra gente poder fritar as nossas cuequinhas viradas. Não pode estar muito quente esse óleo, senão vai dourar muito do lado de fora e não vai cozinhar do lado de dentro. Então o óleo tem que estar um pouco mais pra morno e a gente vai colocar todos eles aqui dentro. Música Até fritar e ficar bem douradinho, depois a gente vai passar no açúcar e na canela pra deixar essa receita aqui ainda mais irresistível. Todos douradinhos, olha a cor que linda que fica daqui. Dá uma escorridinha, vai passar direto no açúcar e na canela. Vai ficar aquela coisa deliciosa. Lindô, enquanto eu vou fritando, continuar fritando a nossa cueca virada e passando aqui no açúcar e na canela, eu vou deixar você com uma dica, presta atenção. Música Santa Cruz do Sul, um dos principais núcleos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Um roteiro exuberante que impressiona pelas belezas naturais e culturais. Um dos lugares mais lindos do município é a Catedral de São João Batista, considerada a maior igreja em estilo neogótico tardio da América Latina. É considerada símbolo da cidade e hoje é um dos pontos turísticos mais visitados. E quando se fala em colônias alemãs, não podemos deixar de falar sobre a Oktoberfest. Cultura, alegria e diversão fazem da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul um dos eventos mais populares do Brasil. Cerca de 400 mil pessoas visitam o município durante os 12 dias de festa, pra vivenciar um pouco da cultura e das tradições herdadas dos colonizadores alemães. Mais um lugar chicado com sucesso no nosso quadro. Dá uma olhadinha nessa mesa, já dá uma inspiração pra seu cafezinho da tarde hoje, com essa cuequinha virada, com açúcar e canela gostosinho, um cafezinho preto, uma boa conversa. É tudo isso, esse clima gostoso que o Rio Grande do Sul deu pra gente. Faz você na sua casa também e já sabe. Se perdão a parte da receita, já sabe. Só correndo as nossas redes sociais, tem todo o passo a passo e as quantidades. Se ficou com dúvida, pode me perguntar que eu sempre respondo todo mundo. É lógico que eu vou ficar com essa delícia de cueca virada aqui, dividir com a minha equipe que tá todo mundo babando aqui em volta e encontro vocês semana que vem. Onde? Ainda não sei. Em algum lugar por aqui, ó. Mas a gente tem um encontro marcado segunda-feira em mais um da Feira ao Prato Mochilão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho